Estamos no ar com o Alerta Amazonas, aqui pela TV Acrítica, desde já, muito obrigado pelo carinho da nossa audiência, se você gostar desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixa o like, comenta o que achou, compartilha se gostou, vem com a gente porque o programa está muito bom, o programa está recheado de notícias e ó, a gente vai com tudo aqui no Alerta Amazonas, desde já, muito obrigado. E olha, a gente já começa a falar da falta de segurança, a insegurança que os moradores do bairro Petrópolis estão sentindo, sim, insegurança sim, porque a falta de segurança que eles estão sentindo lá, estão preocupando os moradores do bairro e não é de hoje que a falta de segurança preocupa os moradores, veja. A gente começa essa reportagem com uma enquete, fazendo a seguinte pergunta, você acha que é seguro estacionar o seu veículo na frente da sua casa? Para os moradores aqui do bairro Petrópolis, a resposta é não. Isso porque vários assaltos acontecem exatamente aqui nesta área da cidade. A gente observa que aqui existem vários estabelecimentos comerciais, a rua sempre está bastante movimentada, se trata de uma via principal, mas os criminosos nem ligam para isso. O que eles querem, na verdade, é sempre levar seus objetos de valor, incluindo os veículos. Foi exatamente isso que aconteceu, exatamente nesse ponto aqui onde nós estamos. A vítima, um morador que reside aqui há muitos anos. Esse morador estacionou o veículo HB20, estava se preparando para descer do carro e entrar em casa. Quem estava de olho? Pois é, dois criminosos aguardando o momento perfeito para anunciar o crime. E eles conseguiram levar esse carro. Dois homens desceram de um gol, o condutor ficou dando suporte. Enquanto isso, eles fizeram exatamente esse trajeto, estavam armados, foram até o seu nonato, que estava finalizando um dia de trabalho, estava entrando em casa. Foi um grande susto para o senhor. Foi um susto tremendo, porque eu não tive reação de nada na hora da abordagem, né? Normalmente eu chego a esse horário e sempre que eu chego, eu abro a porta do veículo e nada acontece. E nesse dia, ontem, eu cheguei e eu vi o gol parar a 100 metros atrás do meu veículo e não percebi que tinham soltado 12 bandidos. Em seguida, eles passaram na frente do meu carro. Foi quando, na hora que eu abri a porta, eu fui abordado com um revólver na minha cabeça. Os dois estavam armados e pediram para eu sair do carro e não olhar para trás que eles iam me atirar. Ainda lhe ameaçaram, então. Dentro do veículo do seu nonato, tinham inúmeros objetos de trabalho. O senhor ficou bastante prejudicado. Foi a perda do carro, mas também os seus materiais. É, tinha meus materiais de trabalho, né? Além do meu celular e a documentação, meus cartões que tinham também do banco. Isso daí é uma perda muito grande para a gente, que dá um trabalho tremendo para tirar isso, né? Ora, não pense que foi só o seu nonato que foi vítima da criminalidade. Esses criminosos estariam circulando por aqui só à procura de uma vítima? Ao que tudo indica, sim. Já como citamos, esse tipo de crime é bastante recorrente. Por conta disso, os moradores acabam criando uma logística diferenciada para se livrar desses criminosos, como é o seu caso. Seu esposo chega aqui na garagem, ele nem desce do veículo para abrir o portão. Como é que vocês fazem? Não, eu já espero ele chegar, né? Já venho monitorando ele. Quando ele está perto para chegar, eu já deixo aberto o portão e ele já entra direto. Porque aqui não dá para ele sair do carro e abrir o portão, porque está muito perigoso. Então, a gente usa essa logística. Eu não só uso como ele, mas como o meu tio, os outros inquilinos aqui. A gente usa essa logística até por precaução, né? Pois é, só que os criminosos acabam levando os veículos, mas tem uma outra modalidade também que tem chamado a atenção. A gente vai caminhar um pouquinho aqui para mostrar essa rua. Essa aqui, como já citamos, é a principal, mas esse trecho aqui, dessa rua, é assim. Deserto, com pouca iluminação, é o cantinho do assalto. Quem passa por aqui tem bastante medo. Tem medo porque os criminosos acabam se escondendo para anunciar os crimes. Eu vou voltar a conversar agora aqui com o seu Nonato para a gente finalizar essa reportagem. Faz um apelo, seu Nonato, fala aí o modelo, a cor e a placa do seu veículo. O meu veículo é um HB20 de placa OAM8696, tá? E eu preciso muito desse carro porque é o meu instrumento de trabalho. E a gente soa para conquistar um sonho da gente e, em questão de segunda, a gente perde o nosso veículo. Tem que colocar segurança, né? A polícia tem que rodar mais aquele bairro. Tem que saber o que está faltando lá. Tem que saber o que afeta a população da parte daquele bairro. Vocês me entenderam? Porque a falta de insegurança prejudica as famílias que moram ali faz muito tempo, né? Que vão chegar, entendeu? Tudo isso tem que haver uma solução porque... Eu acho que a falta de segurança assusta até pessoas que vêm para visitar Manaus. E isso é triste porque as pessoas de fora vêm, vêem como Manaus é linda, mas a falta de segurança, entendeu? A insegurança que o povo que vem visitar Manaus sente é incrível. Olha, minha gente, agora a gente fala de um jovem de 20 anos que morreu vítima de um acidente de trânsito em Mana Capuru. Beijo! Foi por volta de 8h30 da noite, na rodovia Mana Urbano, no quilômetro 2, em frente ao bairro Morada do Sol. De acordo com testemunhas, a vítima, que foi identificada como Joel da Mota, de 21 anos, estava voltando do trabalho para casa, em sua bicicleta, quando foi atingido por uma motocicleta que passava pelo local em alta velocidade. Joel, então, caiu com a cabeça no chão. Em seguida, as pessoas chamaram o socorro, ele foi levado para o hospital do município de Mana Capuru, porém, já deu entrada na unidade hospitalar sem vida. O condutor da motocicleta não foi identificado e o motorista de uma caçamba que passava pelo local na hora do acidente chegou a vir aqui na delegacia do município de Mana Capuru, porque ele foi uma das pessoas que testemunhou esse acidente. De acordo com o delegado Rodrigo Torres, uma equipe foi destinada para ir até o local do acidente para buscar imagens de câmeras de segurança e também outras testemunhas que possam ajudar a polícia a identificar esse condutor da motocicleta que teria ocasionado este acidente. O corpo de Joel foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por exame de necrópsia que deve apontar as reais causas da morte. O caso segue sendo investigado aqui, pela delegacia do município de Mana Capuru. Aí, minha gente, o Alerta Amazonas vai ficando para aqui desde já. Eu agradeço o carinho da sua audiência. Clica aí no botão gostei. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito. E é isso aí. O programa de hoje vai ficando para aqui. A gente volta em uma próxima edição. Beijo no coração de vocês. Acabou! A gente volta em uma próxima edição. 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 A gente volta em uma edição. A gente volta em uma edição.